Oi Oi vem e cadê o capacete é porque isso aqui na calça da minha como ele está passando a gente já vamos lá então vou na garota para pilotar vai devagar meu irmão homem cuidado de mim você tem uma moto aqui eu tenho nós temos lá ficar aqui agora vai lá não é só não mas eu vou ficar lá e no carro não sei você quando você vem desesperar eu sujo então ia para isso de moto de carro menina está mais com o velocipio eu gosto de moto com barulho vamos botar uma garrafa no pneu vamos botar uma garrafa no pneu olha a vibe assim olha mamãe olha se fizeste o que está dando um farol no zote eu meti só um farol alto não dá-lhe farol, dá-lhe farol, dá-lhe farol meu Deus é um pouco, é um pouco de menina, eu pareço um pouco de criança é isso, tá bem gente, que brisa boa, gente, eu vou viver essa vida, mamãe eu estou vivendo, eu não ia morar aqui, mamãe, eu vou estar no lado do carro é, vamos chuva e minha rota é, meu Deus, mamãe, já dá a volta dá a volta que você vai pegar a tua mão vai vc, olha, se chove meu moto vai quebrar eu amo, vc olha como é linda, vc, é bonita, não é não é não é vc, olha o nosso da roda, ela é o nosso da roda, uma churro ali olha o nosso da roda, uma churro ali vc, olha a favor do meu vc, Maria vc, olha o que, deixa eu limpar a cama, dois minutos pera aí, dois minutos limpo, olha o que que tu quer que eu faça aqui Lia, eu quero que você publique o casal de milhões, que acabou de se assustar na sua rede. É, menina! Cadê um beijo? Cadê um beijo, fala? Peraí, para vocês estão juntos, é? Cadê um beijo? Cadê um beijo? Vai, cadê um beijo? Olha, vem cá! Só perguntar... Faz quanto tempo vocês estão juntos? Não vou pisar aí, diz túzinho! Mandaram que dar um beijo No meu Deus! Eita! Ei! Isso, e tu e o D? Quantos anos juntos? Oito anos juntos Oito anos Vou me dar um beijo nele Eita! 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 O meu é 3 Eu já vou E o teu marro O meu é 3 E agora gente Todo mundo na piscina Mas meu medo é porque o meu macho Tá no meio de pessoas que eu não tenho muita confiança Minha gente, eu boto flash aqui Não dá pra enxergar nada Pronto, então você tome cuidado Que eu sou meio assim, viu Não dá pra mexer no salsichão dele não Eu pensei que era salsichinha Eu quero salsichinha Eu quero salsichinha Salsicha ou salsichona Salsichona Esse aqui, olha Olha, nem é salsichinha Nem é salsichão Nessa aqui, olha Tomi, pari a boquinha O que? Eita É salsichão Eita É o que? Olha a tua cabeça Olha a tua cabeça se espalhou na água Viu? É Olha a tua cabeça se espalhou na água